Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma bolsa com alças, com argola, essas sacolinhas de pano antigas, acho que vocês vão lembrar da sua mãe, da sua avó, né? Eu vou mostrar para vocês então, eu vou começar pelo molde, tá? Então aqui, ó, eu já fiz um molde, tá? Eu vou fazer com vocês o molde também. Então ele vai ficar assim, esse pedaço aqui vai entrar na argolinha, a argolinha tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa. Eu só achei essa aqui de acrílico, ainda transparente, o ideal seria um pouco maior, que depois vai ter grau de dificuldade para costurar aqui, ó, nós vamos ter que pegar isso, fazer isso, o tecido. Eu tô sentindo um pouco de dificuldade e eu queria colorida, tá? O amarelo, enfim, que é a cor desse tecido. Eu já cortei, já deixei pronta aqui, ó, eu já deixei pronta, que não tem dificuldade nenhuma, nós vamos ter dificuldade na hora de colocar, tá? E, então, vamos fazer o molde, que é simples. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos pôr quarenta e cinco. Não sei se vai dar para vocês verem, ó, aqui até aqui, quarenta e cinco. Por quarenta. Quem quiser pode fazer um pouquinho maior, ela não vai ficar muito grande. É uma bolsinha de mão, assim, por quarenta, tá? Pra cá, fecha o quadrado, né? Quarenta e cinco na parte de baixo. Aqui, quarenta. Deixa eu terminar aqui e já volto, gente. Recortei já um quadradão que dá, né? Quase um quadradão. Vocês vão entrar na parte de cima de quarenta e cinco, cinco centímetros aqui e cinco centímetros do outro lado. E vamos descer aqui, quatro. Por que quatro? Porque aqui vai ser a dobrinha para entrar na argola, tá? E vamos descer uns... Eu vou pôr dezoito. E vocês vão costurar só até essa marcação aqui de dezoito, tá? Agora aqui, a gente faz isso, ó. Uns cinco aqui. Vai fazendo um leve... Do outro lado também. Tá? Quatro, né? Vou pôr de quatro. Aqui eu entrei cinco. Vou pôr dezoito. Tá? E vou... Aqui também. Então, aqui eu tenho cinco, entro, desço quatro, e aqui dezoito, tá? Do outro lado também é a mesma coisa. E... O que mais? Ah, aqui a gente vai ter que passar um traço. Vocês vão entender agora o porquê. Esse traço vai ser assim. A argolinha vai ficar aqui. Vai ser um demonstrativo. O tecido tá lá, né? Vocês vão ter que ir franzindo, franzindo pra entrar. E nós vamos ter que passar na máquina isso. Quem achar dificuldade, que eu vou encontrar dificuldade um pouco, pode fazer na mão um pontinho bem... Bem feitinho. Tá um pouquinho difícil. Eu já fiz uma outra e senti essa dificuldade. Então, agora, aqui, o que a gente faz? Recorta aqui. E o molde já tá pronto, tá? Só recortar aqui. Do outro. Parece uma saia, um molde de saia, gente. Já tá pronto o nosso molde de... Uma bolsinha, bolsa, né? De... Vou pôr de argolas, de... Alças de argola, né? Alças de argola. Tá bom? Então, tá. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês e vou já pra máquina. Então, aqui, eu já cortei. Eu acho que aí ninguém vai encontrar dificuldade. Inclusive, eu queria fazer... Forrada, mas não foi possível. Porque fica muito grosso pra passar, não deu. Enfim, tive que modificar. Então, já tá feito direito com direito. Então, agora, nós vamos fechar aqui. Eu vou tentar passar pra vocês, tá? A costura. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu me... Eu vou primeiro alinhavar essa parte aqui. Nem vou pôr agulhinhas, porque ela é muito... Olha, ela vai ficando... Tá vendo? Eu vou ter que passar uma... Fazer o... Tá vendo? Ela vai franzindo. Eu já volto. Olha, gente. Eu alinhavei tudo. Ó. Quem quiser, já pode fazer com pontinhos. Fecha direitinho pra ele ficar assim. Né? Vai ficar tudo. É aquelas sacolinhas. Tá vendo? Vai ficar até bonitinho. Mas eu vou passar na máquina. Talvez até tente passar um zigue-zague pra poder pegar. Talvez fique melhor. Do que um ponto reto que vai dificultar. Porque eu tenho que circular aqui, né? Tá? Eu já volto. O grau de dificuldade é bem grande. Eu tive que botar um pé de zíper. Pus no maiorzinho aqui. E vou... É um pouquinho difícil, viu, gente? Não é muito fácil, não. Vamos nessa. Aí. Vocês vão ajeitando. Bem devagarinho. Esse lado até que foi trampou. Agora eu vou fazer o outro, tá? Tá aí, meu gente. A proposta de hoje foi feita, né? Eu propus a fazer. Fizemos. Deu certo. Eu queria pôr um forrinho, mas é impossível. Fica muito grosso. Não dá certo. Então, é pra ser assim mesmo. Ó, como é que ela fica. Olha que graça. Vai ficando bem... Né? Olha aí, que minutinho. E assim, ó. Abre lá dentro, né? Tá? Ela abre. Você pôr a mão e tal. Pôr o que quiser. E ela de mão. Tá? Quem quiser pode fazer até maior. Eu fiz 40 porque eu achei que... E eu queria também aqui de madeira. Porque existe de madeira. Mas eu não encontrei aqui na minha cidade. Tá? Então, só pra exemplificar. Aqui pode ser... Né? Como quiser. Colorida. Enfim. Tá? Tá aí. Um like. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.